Eu tô suave e tranquilão Matheus, eu quero que você faça algumas tarefas pra mim Matheus Matheus! Oi, oi Oi O que você tá escutando em seu live? Só, só música mesmo Nada demais, não Que música? Música legal Aham, música legal, né? Legal, aham Deixa eu ver Quero escutar Não, 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 não Aham, não Não Me dá aqui Anda Anda Descuposo Esse não é o tipo de música que eu quero você escutando dentro da minha casa Minha casa Você tá escutando? Anda logo Vai fazer suas tarefas Você tem sorte de eu não te pôr de castigo Tá bom, tá bom Já tô indo Já tô indo Tô saindo Isso Essa música é maravilhosa Essa música é maravilhosa Me lembra das épocas de discoteca Oh, yes Oh Mãe Mãe Já terminei todas as... Mãe Ah, filho Já acabou tudo? O que você quer fazer? Sim Lavou a louça Tudinho Colocou o lixo pra fora? Já tá tudo lá fora Você está de castigo Por quê? Por invadir a minha privacidade Por invadir a sua privacidade? Você tinha que ter batido na porta antes Você não vai ver seus amigos por duas semanas Sem gravar vídeos por cinco dias Eu não posso ficar sem vídeo Três dias Sem celular por uma semana Duas talvez porque você não bateu na porta Sem videogame durante um mês Sem dirigir o seu carro Durante três meses Sem sair da sua cama Durante cinco meses Música